Abertura Minha mãe, que acaba pra aula, estúdio, passa tarefa, prova Eu não preciso fazer isso, eu já quero ser jogador de futebol, eu preciso treinar Mas só isso Minha mãe também disse, depois, que nem tudo na vida acontece como a gente quer E se eu não conseguir ser jogador de futebol, o que mais vai fazer sentido na minha vida? Nossa, isso é tão legal isso ia ser, verdade, né? Imagina eu ter o São Paulo no meu lumbi fazendo gol Fazendo gol no Corinthians Vocês são muito bons E eu tenho que ficar bem alto pra você ouvir Eu já falei Eu acreditei Para o fim, o que manda aqui Verdade, mas O que você está acontecendo desse jeito? Olha, o professor tem muito, muito, sua Às vezes eu tenho que ser professora Naquela profissão de caís E até mesmo cuidar de vestidos Veterinária? É E se afrontar também Para pegar problemas bem de perto Eu falei que você quer isso mesmo Eu não Eu não Eu acho que a gente vai fazer de futebol É uma seleção Mas eu posso sair Sabe o que eu lembrei? De uma história que meu pai sempre me conta De futebol? Não, nunca falei Isso é uma história de sonhos Isso é que eu te conte Quero Então vai comigo Isso é uma história de sonhos Isso é uma história de sonhos Isso é uma história de sonhos A gente tem no ar Todas as vezes o céu azul Isso é muito do mais A garela! A pele e a pele e a pele é a se amada De uma pele e a pele e a pele e a pele é a faça Cada um tem seu papel E numa razão para existir Neste ambiente, todos são especiais Cada um tem seu papel E uma razão de um destino Neste ambiente, todos são especiais E o convívio da dor de Deus Toda a criação É presente, todos são especiais Cada um tem seu papel E uma razão de um destino Neste ambiente, todos são especiais Cada um tem seu papel E uma razão de um destino Neste ambiente, todos são especiais Especiais Há muitos anos atrás Nasceram três árvores de uma pareja Bem no alto da mulher E um dia As três árvores ainda pequenas Começaram a imaginar Estonhadas em mim Depois de antes Enquanto olhava as estrelas e os lãs Vindo com um diamante Justificou a prescrição A primeira árvores de uma soção Desejou bem com Deus Quando crescer Quero se transformar em algo De muito luxo E dentro de mim Um tesouro Impressionante É um tesouro 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 Música Quero ser, posso crescer, bonito, maluco Música 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 Cada uma delas e os seus sonhos são muito prejudicados. Nada do que imaginaram acontecendo. Nada do que imaginaram. Só um simples gosto pra dar comida aos animais. Nada do que imaginaram. 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 FRULHAR Ele viveu, Senhor, que é eterno de amor, de amor, Senhor, que se fez salvador, por todos nós. Ele viveu. Ele viveu. Ele viveu. Ele viveu. Ele viveu. Senhor, que é eterno de amor, de amor, Senhor, que se fez salvador, por todos nós. Ele viveu. Aplausos 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 Você acha? Aplausos